Mas eu acho muito legal ser diferente. Hoje eu acho, né? Antigamente eu ficava, por quê? Pra quê? Porque eu sempre fui muito excluída, né? Na escola, até na faculdade. Sempre fui muito na minha, eu era mais a nerdzinha, né? Porque ela tinha muita cobrança do meu pai pra estudar, era excluída na escola, então era nerd. Mas você sente que você era excluída por causa da síndrome? Por causa do visual? Sim. Eu sempre fui muito sozinha, né? Filha única também, os médicos proibiram os meus pais de ter filhos. Proibiram, né? Proibiram. Porque como era algo que eles não sabiam o que era, e pra ajudar meus pais são primos, né? Então ajudou um pouquinho, então eu falava, quer ter filho vai ter com outra pessoa, vocês dois juntos não. E a minha mãe também, como o gene da minha síndrome tá no sangue da minha mãe, se ela tiver qualquer filho, pode nascer ou com a mesma deficiência ou com algo pior, algo mais grave, né? Ele também ajudou, né? Meus pais separaram, eu tinha sete anos. Minha mãe foi embora de casa, acho que eu tinha doze. A sua mãe? E aí você não tem contato mais com ela? Tenho, a gente conversa. Só que minha mãe casou, ela tem a vida dela, eu tenho a minha, né? Teve filho, ela? Ela engravidou, porém a gestação não foi pra frente. Eu acho que foi, não vou dizer que foi bom, foi melhor. Porque, que nem o meu pai, ele segurou a mão da minha mãe e falou, vamos segurar esse rojão juntos, né? Porque era algo diferente pros dois. Hoje eu não sei se a minha mãe teria essa maturidade de enfrentar, tudo bem que ela tem o marido dela, mas eu não sei se ela enfrentaria isso tudo de novo, sabe? E teu pai que era a âncora, forte ali, né? Pra médico, essas coisas, foi sempre meu pai. Meu pai sempre me acompanhou em tudo, minha mãe, ela sempre trabalhou, né? Eu acho que pra minha mãe aguentar olhares ou algo do tipo, meu pai ajudou bastante. Então eu não sei se ela teria essa âncora, né? Hoje pra aturar tudo de novo. Até porque minha mãe tinha 27 anos na época, hoje ela tem 52. E você pensa em ter? Penso. Assim, a parte bom de namorar mulher é que não precisa nascer de mim. Olha, querida, eu não vou te confessar que eu tenho tanto medo disso que às vezes até me dá vontade de namorar homem. Só pra não ter filho. Só pra fugir do problema. Eu tenho um, eu tenho um filho. Tem que estar jogando videogame, enquanto a gente tá conversando, tá lá dentro jogando videogame. É legal pra caramba ter filho. Eu vi, eu tenho muita vontade de ter filho. Só que assim, quando eu era mais nova eu falava, não, eu vou engravidar que não sei o que. Na época eu achava que eu era hétero, né? Falei, não, vou encontrar um homem da minha vida, vou ter filho, vou construir minha família. Aí eu descobri sapatão. Falei, não, de duas uma. Ou a mulher engravida ou eu faço inseminação. Isso, é uma decisão consciente, acidente não vai acontecer. Exatamente, né? Que até onde eu sei, o dedo não engravida. Ainda não, né? Ainda. O pessoal tá evoluindo, mas vai saber, né? Eu espero que não chegue a esse ponto, né? Senão eu tô lascada. Isso. Eu tenho muito medo, porque o gene tá na minha síndrome, o gene da minha síndrome está no meu sangue, né? Então, se a minha mãe, que nasceu sem nada, tem a possibilidade dela ter outro filho com essa síndrome, imagina eu que o gene é meu. Então assim, eu não sei, não quero que o meu filho passe o que eu passo. Cada pessoa é uma pessoa, não sei se o meu filho teria a estrutura mental que eu tenho pra poder aturar tudo que eu tenho. Por mais que eu estivesse ali do lado dele, ajudando ele, falando, não, a mãe tá aqui com você. Eu não sei se ele teria a estrutura que eu tenho. Então, pelo bem da saúde mental do meu filho, eu prefiro não ter, pra não ocorrer esse risco. Tem a possibilidade? Tem. Não tem a possibilidade? Também não tem. Eu tenho 50% de chance de ter e 50% de chance de não ter. Mas, pelo sim, pelo não, né? Deixa o meu filho crescer sem passar pelo que eu passei. Claro. E vocês já conversaram sobre esse assunto, já é um... Porque tanto é um desejo meu, quanto dela, né? Mesmo se a gente mais pra frente não tiver juntas, é um desejo meu. Por mais que eu e ela, né? Tô com ela hoje. Por mais que amanhã a gente não esteja juntas, eu tenho o sonho de construir uma família. Mesmo que amanhã ou depois eu não esteja com ela, o meu sonho vai continuar. Eu vou querer construir a minha família de qualquer forma. Perfeito. É, eu entendo perfeitamente também. Pode ser que a gente esteja... Gente que eu assistindo isso pensando... Poxa, mas se ela enfrentou essa questão com tanta força, por que ela pode não querer ter um filho com a mesma síndrome? Mas eu entendo, você sabe, só você sabe o que você viveu. Eu não teria problema de ter um filho com a mesma síndrome. Porém, eu falo isso de ter medo de ter, por medo dele passar o que eu passo. Por medo dele enfrentar o que eu já enfrentei, dele escutar o que eu já escutei, o que eu já escutei não desejo pra ninguém. Principalmente pro meu filho. Então é pelo bem da saúde mental do meu filho mesmo, né? Você imagina, então, quanto teu pai segurou, quanta onda de você chegar em casa triste, de ter ouvido, e ele tentando evitar que você vivesse essas experiências. Nossa, eu chegava em casa quando eu era criança, quando eu entrei no ensino fundamental 1, né? Cheguei em casa de Floriano falando, pai, eu não quero mais ir pra escola. Eu não quero mais acontecer isso, isso e isso. Ele falando, você vai. Mas pai, eu não quero. Você vai. Pai, você vai. Cala a boca e vai. Ele foi a minha âncora, né? Eu digo que eu sou a mulher que eu sou hoje graças a ele. Porque às vezes que eu já pensei em desistir, às vezes que eu já c**** da minha própria vida, se não fosse ele, eu não estaria mais aqui. Então você chegou a realmente tomar uma atitude, assim? Sim, porque quando eu era mais nova, eu olhava e pensava, por que eu? Sabe, por tanta gente no mundo, por que logo eu? Eu só quero ser normal, eu queria ser normal. E eu falava, eu não quero mais passar pelo que eu passo. Eu não quero enfrentar, dar a cara pra bater por essa sociedade que não vale um real, né? Essas pessoas que não valem nada. Então eu não quero mais passar por isso e eu vou acabar com isso. Deu certo, não deu certo. Mas tentei. Ainda bem. Ainda bem. E ainda bem também, eu fico pensando muito na batalha toda do teu pai pra te permitir estar de pé, né? Exato. Eu acho que se eu tivesse conseguido concluir o ato, uma que seria uma decepção muito forte pra ele, e outra que acho que de onde eu estivesse, eu ia falar, que merda que eu fiz. Gente, eu acho que foi muito melhor eu não ter conseguido fazer, né? Tentei, tentei, mas foi melhor eu não ter conseguido. Tentei, 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 t